Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e vamos continuar falando do resumo do livro Arte da Guerra do Sun Tzu. Existem cinco pontos de batalha que o Sun Tzu aponta que pode resultar em vitória na batalha. Vamos adaptar a palavra batalha para os seus negócios, como faz para você ter sucesso neles. Contudo, a gente vai fazer umas adaptações ao longo desse resumo. Não dá para aproveitar o livro ao pé da letra, até porque, como a gente disse lá no vídeo da introdução, é um livro sobre guerra e a gente não quer desentendimento, a gente não quer problema. A gente quer entender como esse livro é importante na liderança de um negócio. Bom, vamos lá para os cinco aspectos que o Sun Tzu aponta logo no primeiro capítulo. O fator número um é sobre a doutrina. A doutrina é uma palavra muito ríspida, soa até como autoritarismo, mas a doutrina que ele quer dizer é que o líder deve ter uma boa relação com os colaboradores. Ou seja, não adianta você ter um plano de metas, uma meta de lucro se você não se dá bem com seus subordinados, até porque eles não sentirão confiança na sua palavra e nem sentirão motivados a te seguir. Então, ter uma boa relação, relação, uma relação amigável, não precisa nem ser amigável, mas uma relação transparente e uma boa relação também, até que não haja desentendimento, é importante para que todas as metas sejam traçadas e que os resultados sejam atingidos. Os fatores 2 e 3, o Sun Tzu fala sobre tempo e terreno, mas nesse quesito ele diz como que um exército deve se comportar. Mas a gente não vai abordar isso. No nosso resumo, a gente dá uma breve explicação sobre esses fatores, então eu sugiro que você leia por lá. Aqui eu só tô falando como que esse livro pode se encaixar no seu negócio. O fator número 4 que o Sun Tzu ele aborda no livro é sobre o mando. O que seria o mando, Carlos? É a sabedoria do líder, como ele tem conhecimento sobre determinado nicho que ele tá atuando, como ele vai compartilhar esses ensinamentos, os princípios para os colaboradores. Então você ter um mando, você ter uma liderança, você dominar o que você propaga, o que você vende é essencial para você manter a sua equipe cativada a seguir a um único objetivo. E por fim, o quinto fator que o Sun Tzu apresenta logo no capítulo 1 é a disciplina. Tanto a disciplina dos colaboradores e dos gerentes, dos líderes. Como que você atua no seu ambiente de trabalho, como que você segue a palavra do seu líder. Nessa questão de seguir a palavra vai mais pelo colaborador. Então é isso, pessoal. Esses são cinco fatores que o Sun Tzu apresenta no capítulo 1 sobre avaliação. E bom, a gente tem um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais não, bastante coisa. Então fica ligado nas nossas aulas e eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.